Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se esse planeta é legal dessa forma, mas tudo bem porque esse não é o objetivo e o foco do vídeo. Gente, eu percebi que sempre que eu posto algum conteúdo na praia, as pessoas comentam que gostam daqui, que é bonito, ou se não conhecem, perguntam onde é, onde fica e tudo mais. E por causa disso eu pensei, por que não mostrar um pouco mais desse lugar onde os meus pais moram, onde os meus pais vivem há três anos já. Eu não nasci aqui em Itapuá, mas meus pais decidiram se mudar pra cá por uma questão de qualidade de vida, por uma questão de custo de vida também, e é aqui que eles moram desde então. E eu realmente gosto de morar aqui, a única coisa que me incomoda um pouco às vezes é porque, como eu não nasci aqui, eu não tenho amizades nenhuma aqui. Somos só eu, meu pai e minha mãe. Fora isso, não conheço mais ninguém. Às vezes é bom, às vezes é ruim. É uma cidade muito tranquila, com exceção das temporadas, né, que eu acho que é comum em qualquer praia. Durante a temporada aqui de final de ano e feriado, como essa semana tem um feriado, a gente vai ver um fluxo de pessoas maiores aqui. No mais, é uma cidade muito legal, muito bacana de se visitar, de se morar. E eu vou mostrar um pouquinho aqui da praia pra vocês, tá? A gente, esse lugar aqui, antigamente, há pouco tempo atrás, era só a pedra. Daí a prefeitura aqui de Itapuá, sei lá quem que patrocinou isso aqui, resolveu fazer aqui um mirante. Esse lugar aqui, a gente chama de terceira pedra. Por quê? Porque existem três pedras referentes aqui na praia. A primeira, a segunda e, obviamente, a terceira. Aí eles fizeram um mirante aqui na terceira pedra e um lá na primeira pedra, que eu vou mostrar já já pra vocês. É um lugar super maneiro, super legal de vir, de visitar. É bem legal mesmo. Vamos lá pra segunda pedra agora, que eu vou mostrar pra vocês, onde geralmente os pescadores ficam, com os barcos deles e tudo mais. Ó, como eu comentei, lá fica a terceira pedra e aqui fica a segunda pedra. Onde os pescadores ficam com os barcos, onde o pessoal geralmente pesca. Olha que legal. E mais lá pra frente, quando a gente vai chegar daqui a pouco, fica a primeira pedra. Bom, e ali finalmente, a primeira pedra, que durante as temporadas, é o lugar mais frequentado, porque tem lanchonete, barzinho ali em volta. Não precisa me molhar, obrigado. Eu tô com raiva dessa câmera, porque ela embaçou a lente, ela tem essa mania feia de embaçar a lente enquanto eu gravo. Mas tudo bem, tudo bem. Agora eu vou voltar, pelo mesmo caminho. Só explicando. Quando você chega aqui na primeira pedra, você vai fazer uma trilhazinha que vai dar acesso a uma outra praia, que vai dar acesso à rua central, à avenida ali. Que é um lugarzinho bem legal também de frequentar na temporada. Fora de temporada, é um deserto, então não tem graça nenhuma tá lá. Então nesse momento, eu vou voltar, porque eu moro próximo à última pedra, à terceira pedra. Então, vamos que vamos. Um detalhe bem legal, tem um morador aqui da praia, que ele faz esse tipo de trabalho aqui, ó. Ele espalhou pela praia inteira várias dessas artes, que ele mesmo faz. Todas elas trazem uma mensagem de preservação. Olha só. Não jogue lixo na praia. Eu passei ali do lado de um carrinho de churros, mas tinha um piazinho fofinho assim, comendo um churros deliciosamente. Aí a mãe dele falou assim, para de comer assim, é para comer devagarzinho, saboreando. Tiazinha, pelo amor de Deus, comer um churro saboreando devagarzinho, não rola, né? Churros é churros, minha querida. A gente come assim, ó. Churros. Pelo amor de Deus, deixa o menino comer. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. É, vocês entenderam a piadinha, né? Beleza, então. Pois é. Além de ter ficado muito tempo embaçada, a bateria da câmera fez o favor de acabar, antes que eu terminasse de gravar o meu vídeo. Mas tudo bem, gente. Faz parte. Bom, isso foi um pouquinho de tapoar pra vocês. E o motivo pra ser feliz hoje é o lugar onde você mora. Ah, que negócio da 15, 15, aquela. Tá? É um lugarzinho legal, sim. Eu tenho certeza que você tem algum amigo, algum familiar, algum lugar muito legal de se visitar, alguma coisa bem legal de se fazer. Então, aproveita isso aí, tá? Eu acho que tapoar tem sua beleza, tem suas peculiaridades. Eu acho que é isso que vale, tá, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso, tá bom? Seus problemas você deve esquecer, porque isso é viver e isso é aprender. E se a gente perguntar de onde você tirou tudo isso aqui, diz que foi um tal de guia. Um big beijo. E até amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Tchau, gente.